Música Salve tubas é grande e gaída Desse heróico de um povo penaz Dessa gente apegada na vida No qual forja o progresso e a paz Salve o preso, viria o brigadeiro É o soldado oriundo do passado Forte gente que aqui veio primeiro E fundou este pertinho abençoado Novas luzes se acendem, novas metas já pretendem a conquista é majestal Depois da jornada bruta Um bravo povo foi amor que fez a honra industrial Como a flor base a grande crescia Uma igreja pequena surgiu A de Nossa Senhora da Guia É a tradição que o poder garantir Lá no trevo do zero, dois braços Descreveram o V da vitória É o asfalto invadindo outro espaço Rico evento inserido em nossa história Novas luzes se acendem, novas metas já pretendem a conquista é majestal Depois da jornada bruta Um bravo povo foi amor que fez a honra industrial Salve terra querida e bendita Onde o céu quase sempre é anil Salve minha cidade bonita Vaz é grande pedacinho do Brasil Vaz é grande pedacinho do Brasil É grande pedacinho do Brasil Vaz é grande pedacinho do Brasil Tinta desigualdade